Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tema! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu vou sempre amar você Eu vou sempre amar você Você, meu querido, você Bittersweet memories That is all I'm taking with me So goodbye, please don't cry We both know I'm not what you need And I will always love you 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 Life treats you kind And I hope You have all you've dreamed of And I wish to you joy And happiness But above all this I wish you love And I will always love you 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 a Carin Sierra Alta há cinco anos que nos traz a Perú obrigado, Perú obrigado obrigado ao importante apoio do lado do Comitê Olímpico Peruano do IPD, do Movistar e do Repsol e, por suposto, ao povo do Perú que nos recebe tão cálidamente ... 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 para o sul. Punta Hermosa. Punta Hermosa. Esse é o sitio de verano. A gente de Lima, de pasta, veranea ali em Punta Hermosa. Senhoritas, caballeros, e Pico Alto. Tu estás em uma casa assim, tu estás vindo, 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 vindo. Bom, já temos chegado a Perú todas as horas de avião, e agora começará a aventura, irmos para o hotel, e já veremos amanhã o amanhã que passa. Ano se há onas, agora vem o amanhã, e esteve pequeno. Pero bem, fa calor, e da puta mare. Já veremos, han chegado as tablas bem. Venga, unhas palavras para a televisión española. Que camada é pequena, não? Nos faltan as maletas. As palavras para a televisión. Venga, Pedro, tío. Pedro, tu que cherpa. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aqui em Lima, no aeroporto, esperando as maletas para acudir ao Club Waikiki, na playa Waikiki de Miraflores, onde vai começar o Mundial, e intentaremos deixar o pabellão virando. Un saludo desde Lima a toda España. Despontâneo, não? Venga, venga, na palabrita. Eu, depois. Tu pata, tu hierro. Pepe. 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 Seis bem. Como partido político. Es um pouco mitininho, que é? Ah. Ja. Como é levante o viaje? Muito bem, muito bem. Cansados. Cansados. Cansados, cansados, já. Podría passar por... Bom, aqui, às cinco e meia. Olá, sim. Olá, sim. Agora, agora... Agua e barras energéticas. Agora, vamos ver... Para rendir o máximo.